A da percussão, né? Eu toco percussão já tem um tempo e essa polirritmia dá barato, né? E tem a ver com o seu instrumento? Você estava contando hoje à tarde para mim a entrevista que eu fiz hoje com a Daniela. À tarde vai para o ar no Instrumental Sesc Brasil, programa inédito, toda sexta-feira às 11 da noite no Sesc TV. E hoje à tarde você estava me falando isso, que o seu instrumento foi crescendo. Pelo menos eu entendi dessa maneira, né? Você começou com uma percussãozinha, depois foi para a tábua, daqui a pouco está com um vibrafone. E foi isso? Foi uma coisa de buscar novos ritmos, novos sons, novos timbres? Para mim, assim, a percussão é um universo, né? E você escolhe o caminho que você quer dentro dela. A partir do momento que você escolhe a percussão. Até o piano é um instrumento percussivo, né? Assim, o martelinho bate na corda e tal. Aí, bom, o vibrafone foi por um caminho harmônico e melódico que eu estava procurando. E que tem uma parte rítmica também. E que eu consigo expressar as minhas composições. Eu consigo acelera daった e minha filha. E que eu não soubesse que eu tenha 대한 nowos. E que eu consigo acelera. Vamosス? I Figos. E aqui nós